Fazer grano, usar roupa da story Quero faturar tipo al capone O dinheiro me consome Só prometo a zina pra meu bonde Fazer grano, usar roupa da story Quero faturar tipo al capone O dinheiro me consome Só prometo a zina pra meu bonde Minha conta bancária sente fome Se interessou meu sobrenome Joguei em linha, lembro do Malone Pega a seda rara, desça, tome Tudo, tudo Mano, eu conquistei tudo Um talento absurdo Agora viajo mundo Fala mal, não fico puto Digerindo uísque puro Cheio de problema no mundo, cheio de problema no mundo Homem, só cresci em minutos Joias cobrindo meus pulsos Joias me jogam no topo Joias me largam no poço E ela foi nem me deu tchau Lembro das brisas que ela me dava Com quem eu sinto saudade Mas nunca mais me mato com essa praga Trouxe brisa pra você Você só precisa beber Pra ver o bagulho bater Quero estrate Amenta os quilates Pega o iate, gira essa cidade Fazer grano, usar roupa da story Quero faturar tipo al capone O dinheiro me consome Soprou metazina pra meu bonde Baby, cê sabe a importância desse diamante preso no meu dente Lady, cê sabe o que faço com os pregos quando pega esse pente Sente, o tanto de frio que faz quando põe a corrente Saio da Bahia, tô aí na correria conquistando muito ouro pra gente Pega o gimblin, blin, 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 lê Pega o lim, 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 lê, lê Muita grife é só Luivin, lê, uum, 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 uum Começar com a letra D E o que eu quero de você Começar com a letra B Arraste, vira minha casa Hoje o meu flow tá na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo Dior na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Jogo roxo no proerde Virica gringa, botei pra minha firma Nas americanas, nós metes